O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A orientação que a gente dá é o seguinte, mesmo cancelado nos procurem para fazer o título. É melhor fazer cancelado do que não fazer. Os eleitores devem nos procurar de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, não fecham o meio-dia. Não está sendo necessário chegar muito cedo aqui, o nosso horário é às 10, abertura. Os eleitores que chegarem aqui, que eu não consegui atender durante o dia, eu agendo para outro dia. Então venham fazer mesmo cancelados. Nós temos 5.013 eleitores que deixaram de cumprir o prazo determinado, que estão na situação cancelada. Reitero então, o pessoal que perdeu o prazo, continue nos procurando da segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Nós não fechamos o meio-dia. Não há necessidade daquelas longas filas. Porque assim, se fizer hoje ou fizer amanhã, a situação de cancelada, ela permanece. Permanece. Permanece de que forma? A pessoa vem, faz o cadastramento, nós entregamos o título para ela e avisamos ela que o título vai permanecer cancelado mais ou menos uns 90 dias. Depois ele libera automático. Por isso que é bom vir fazer mesmo cancelado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O telefone é 3672-1256. Pode ligar tranquilo que a gente vai dar a informação correta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho